Música Falar de eventos de eventos é muito fácil Você quer uma empresa que faça um evento verdadeiramente encantador Eventos é evento, um testemunho pessoal de todos os eventos que eu participei E que trabalharam comigo, realmente é uma empresa encantadora Parabéns Eventos é Deus Música 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 A organização do evento Me surpreendeu com a qualidade A precisão da empresa eventos e eventos E a simplicidade do tratamento com o cliente Os visitantes e os amigos gostaram muito Elogiaram os frios A forma como foi servido tudo E eu quero parabenizar toda a empresa eventos E futuramente contratá-los para outras oportunidades Música 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 Música